Tô tem que ter a letra toda Briazinho Mapeuzinho na voz Briazinho Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida me aberta Foi mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento E voou Se foi porque quis Te der motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói E foi amor eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou E foi amor eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha Outra alguém Já era tarde Eu vou de improviso Vem Eu sei o que elas querem Eu sei o que elas pedem Querem sentar no colo do Mateuzinho Eu falo calma, eu vou lá pro pretinho Fica de quatro na minha frente Que eu te amasso Mostra o meu pente Eu sei muito bem do que ela gosta Sinto a minha cita proposta Eu sei o que você deseja Então por que minha boca não beija Deitar logo na minha cama Falar no meu ouvido que me ama Cê sabe muito bem que eu não sou de drama E que eu te quero agora na minha cama Deitada, tarada, safada, assultada Adoro tua cara Que senta com marra Então tem a estrela pra nós Então vivi agora do depois Porque hoje eu tô te esperando E agora vai ser só nós dois Vai ser só nós dois Caraca, moleque! Irmão, acabou com o canto Um negócio desse daí No teu ouvido Tá machucado, irmão Comi três nessa música